Esse torninho galera, ele acompanha o botão de emergência, placa de 3 castanhas de 100mm, ele é um motorzinho de 550W, sobre o barramento 180mm, o cone morse dele é MT2 e entre pontas 350mm. Então é uma maquininha bem versátil, ele mede 80cm, 38 de largura e 37 de altura, torninho que é bem compacto, cabe em oficinas aí de pequeno porte também, maquininha sensacional. Vou mostrar os detalhes deles para vocês e a gente vai fazer uma pecinha aqui, usinar um taruguinho, separei um taruguinho para eu dar uma faceadinha, fazer um furinho de centro, passar uma broquinha, vamos ver como que ele vai se comportar. Você sabe que eu sou apaixonado por máquinas e ferramentas e nesse vídeo em específico a gente tem o apoio da Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E para prestigiar os nossos inscritos, a Loja do Mecânico disponibiliza cupom de desconto, aonde você usa na hora da sua compra. Para você ter acesso a esse benefício é bem fácil, basta você acessar o site aqui pelo link da descrição do vídeo e na hora da sua compra colocar o cupom de desconto, que vai desde Passarote até Passarote 25, lembrando que é um cupom para o CPF. E também temos o apoio da Orion Uniformes, aonde eles fabricam o uniforme de acordo a sua necessidade. Acesse o link aqui pela descrição do vídeo, lembrando que também temos o cupom de desconto, Passarote 5, Orion Uniformes, a sua melhor opção. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, como vocês viram aí no início do vídeo galera, vou mostrar esse titãzinho aqui para vocês. Olha só o tamanzinho dele, só para você ter uma noção, enche a tela aí, olha que legal. Uma maquininha, como você viu na medida, 80 centímetros de comprimento, ele cabe em qualquer lugarzinho aí, oficina mecânica, oficina de moto, hobby, enfim. Uma maquininha bem compacta, ele vai com essas engrenaginhas, olha, engrenagem de metal, acompanha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, engrenagem de recâmbio. Castanha reversível, o joguinho né, aqui os pezinhos dele, nós vamos fazer a montagem já dele, do pezinho, chave da placa, essa chavinha aqui do, essa chavinha dessas coisinhas aqui, tá vendo? Para você ir usando, aqui a chave Allen, que a várias, várias, é, a operação dele é com chave Allen, ó, tá vendo? Apertar o castelinho, enfim, essa proteçãozinha aqui, ela vai aqui ó, mas eu não gosto de usar, aí vai de vocês. E a gente vai ligar o bichão, vou botar os pezinhos nele aqui, tudo certinho, para a gente estar fazendo a usinais nele, beleza? Esse torninho, cara, é um torninho ideal, para você ter na sua oficina, na sua oficina de moto, uma maquininha que, é, faz rosca em milímetros, Isso aqui tá, tá vendo? Os passos de rosca em milímetros, ela vai de 0,5 até 3 milímetros o passo, tá? Em polegada, deixa eu ver aqui se esse aqui passo, em polegada tem esses aqui também, ó. Acho que em polegada 24, 22, 20, 16, todo esse espaço aqui, ó. Beleza? Ele vai o manualzinho, aí você lê o manual para ficar por dentro. Bom, vamos fazer os testes que é o que importa, né, ver o bichão trabalhar. Bom, agora nós vamos colocar essa bandejinha e os pezinhos, né, ele já vai estar prontinho para trabalhar. Vamos arrochar, vamos arrochar aqui, ó. Vai essa bandejinha, acompanha também, e os pezinhos, vamos lá, vamos arrochar. Olha como fica bonitinho com o pezinho, ó. Vai essa bandejinha e embaixo o pezinho, o pezinho vai aqui por baixo. Ficou bem legal, agora a gente vai ligar ele, mostrar o funcionamento e elusinando peça. Eu vou mostrar o funcionamento dele, ó, ele acompanha esse botão de emergência, quando você bate aqui já desliga tudo. Então, ó, você vem aqui, liga ele, a parte do painelzinho aqui do LED já liga, né. É aqui, ó, você quer começar a trabalhar com ele. 2.500. Esquerda. Bom, eu vou fazer a preparação, esse tornil ele tem automático, tá, então a usinais dele é automático também. É uma maquininha que você pode encontrar no site da loja do mecânico, eu vou deixar o link fixado aqui. Basta você clicar no link, além de ser o melhor preço, você tem um cupom de desconto, passarote, vai desde passarote até passarote 25, tá. A gente vai fazer a preparação de uma pecinha aqui pra gente usinar e vocês verem o funcionamento dele. Beleza? Ó, a plaquinha dele é uma plaquinha de 100 milímetros. Vou prender essa peça aqui e dar uma usinada na face. Pra vocês verem que ele é um torninho que trabalha com aço também. Vou botar essa ferramentinha aqui, ó. Pra eu dar uma faceada no bicho. Ó, galera, eu vou dar uma faceada primeiro pra normalizar a face. Dá uma faceadinha pra ficar uma facezinha bem plana. Ó, tá quase no face, ó. Tá quase no face, ó. Olha só que legal. Tá vendo? Agora eu vou dar um... Acabamentinho bom. Agora eu vou fazer um furinho de centro. Pra me entornar. Eu acho que eu nem vou fazer furo de centro. Depois eu vou mostrar o desempenho dele na furação. Mas primeiro eu vou dar uma torneada no externo aqui, ó. Torninho bem... Torninho bem... Bem versátil. Eu vou tirar um milímetro. Ó. Olha que legal, ó. Não automático, ó. Ó. Olha que legal, ó. Olha que legal, ó. Ó, galera, eu dei um passo de desbaste. Agora eu vou dar um passo de acabamento pra vocês verem, ó. Que é um passinho mais fininho, ó. Vamos lá. Ó. Olha que legal. Parece retificada. Olha que legal demais, galera. Bom, vamos fazer a furação. Ele tava... No desbaste ele tava tendo uma trepidaçãozinha. Aí eu ajustei os carrinhos aqui, porque geralmente quando ele vem novinho, o ideal é você dar sempre um ajustado, um lubrificado. E eu peguei já pra usinar. Então, ó. Fiz os ajustes aqui nos carrinhos. Tal, né. Uns reapertos nos parafusos. Ficou perfeito. Agora eu vou fazer a furação pra vocês verem. Vou colocar aqui o... O mandril, ó. Colocar a broquinha de centro. Essa broquinha tá meia grande, mas dá pra desenrolar. Olha aqui o furo de centro, gente. Fazendo logo com a brocona bruta pra vocês verem. Uns 8 milímetros, mais ou menos. Pra fazer um furo guia. Vamos lá. Na manhã ele vai Ó, em cima da furadeira Lá Vai Isso é no aço, viu galera Vamos lá só Jogar um olhinho pra vocês verem Ó Ó o furinho No aço, viu menino Agora vamos botar uma broca maior Que eu quero ver o desempenho nele com essa aqui Ó Vamos ver Ó galera, o tamanho da broca Vamos ver Vamos ver se o bicho Vai aguentar o rojão Vamos lá Vamos lá Olha! Olha gente, olha só lá. Olha lá, furinho. Então assim, estou fazendo um teste ao extremo aqui no torninho, né? Com aço mesmo, broca bruta. Para ser vicinho hobby, cara, eu quero fazer uma buchinha, uma ruela, um parafusinho, rebaixar um eixo. Enfim, nessas condições. Olha os cavalos que ele arranca, olha. Está vendo? Olha para isso aqui, isso aqui é ferro. Olha, né? Então um torninho que eu acredito que está dentro das minhas expectativas. Gostei demais. E caso você queira adquirir um, só clicar no card aqui, olha. Você vai ser direcionado para o site. Basta você usar o cupom de desconto Passarote. Desde Passarote até Passarote 25, você tem 5% de desconto ainda num torninho desse aqui, olha. Maravilha. O torninho é esse. Gostei demais. O bichinho é bruto. Tem o automático. Muita gente pergunta assim, ah, ele dá para usinar roda de carro? Não dá, gente. Roda não, é disco, né? Não dá. É um torninho muito pequeno para isso. Porque a passagem aqui, então não dá. Agora para esse servicinho hobby, você tem uma maquininha aí para você descascar um ferrinho aí na sua oficina, tranquilamente. Beleza? Gostei demais. O acabamento é bom, olha. Ah, tem outro detalhe que a galera pergunta muito. Qual que é a passagem do eixo árvore dele? A passagem é isso aqui, olha. A passagem direta aqui, olha. Ele tem 20 milímetros no eixo árvore aqui, olha. Você coloca um eixo de 20 milímetros aqui e você consegue passar, tá? É 20 milímetros, plaquinha de 3 castanhas. E quando você for comprar um torno, se for usado, geralmente o que você tem que olhar é o barramento. O barramento está novo. Esse aqui, por exemplo, está zero, tá? Esse aqui eu já vendi ele, mas como eu falei, se você quiser adquirir no site da loja do Mecânico, o link está na descrição e aqui nos cards também. É só você arrochar. Ele, comprando no site, acompanha todos esses acessórios aí que eu mostrei para vocês. Uma maquininha, olha o acabamento. Ó, o furinho. Vocês viram que foi na tora aí mesmo. Bom, esse é o torninho FG0001 da Forte G Ferramentas, né? A marca própria aí da loja do Mecânico. Ele tem potenciômetro, tem um fusível aqui, caso você ligue na força errada, ele desarma, né? Esse aqui é 110. Direita e esquerda, automático. Maquininha bem versátil aí. E dá para você colocar em qualquer lugar, até levar no carro. Se você faz serviço externo, essa maquininha é ideal para você levar para algum lugar também. Ah, estou em um lugar ali, preciso dar uma lixadinha, rebaixar um eixo, um parafuso, enfim. Você consegue levar, ó. Beleza? Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E manda esse vídeo aí para o seu tio que gosta de máquina e ferramenta também. Ou para o seu avô, para o seu pai, enfim. Valeu? Até a próxima. Você sabe que eu sou apaixonado por máquinas e ferramentas. E nesse vídeo em específico, a gente tem o apoio da Loja do Mecânico. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E para prestigiar os nossos inscritos, a Loja do Mecânico disponibiliza cupom de desconto. Onde você usa na hora da sua compra. Para você ter acesso a esse benefício, é bem fácil. Basta você acessar o site aqui pelo link da descrição do vídeo. E na hora da sua compra, colocar o cupom de desconto. Que vai desde Passarote até Passarote 25. Lembrando que é um cupom para o CPF. E também temos o apoio da Orion Uniformes. Onde eles fabricam o uniforme de acordo a sua necessidade. Acesse o link aqui pela descrição do vídeo. Lembrando que também temos o cupom de desconto. Passarote 5. Orion Uniformes. A sua melhor opção. E aí